Salve, salve rapaziada do canal, conversando mais um videozão aqui mano Vídeo hoje traindo esse GTA Motovlog do Fileplays, novamente rapaziada Moleque é muito brabo, tá ligado? O vídeo passado aí trouxe um GTAzinho dele muito leve De 100 MB, tá ligado? Tô trazendo mais outro aqui pra vocês O download desse GTA vai tá lá nos comentários fixados, beleza rapaziada? Se você não sabe baixar, primeiro link da descrição do vídeo vai ter um tutorial E também vai tá aparecendo nos cards aí pra vocês, certo rapaziada? Não esquece de seguir o mano também lá no canal dele, rapaziada O Fileplays faz alto GTA de 100 MB pra vocês, certo? Naquele modelão, rapaziada? Deixa o like pra nós aí, se inscreve no canal e é isso, fio Vamos tá mostrando aqui então as skins pra vocês, rapaziada Vamos vir aqui ó, o PSOB da U10, beleza? Vamos vir aqui mudar personagem, tá ligado? Vamos tá mostrando aqui as skins pra vocês que tá tendo esse GTA, tá ligado? E começou a chover do nada aqui ó O bagulho tá uma maior friaca aqui na minha cidade, tá ligado? E é isso aí rapaziada, mostrei as skins aí pra vocês Então é isso, vamos aqui ó, mostrar agora as motos que tão modificadas nesse GTA, tá ligado? Também tá contendo um carro modificado e as motos tão todas com louco, beleza? Fica até o final do vídeo aí que eu vou tá mostrando todas as motos pra vocês, fio E é isso aí rapaziada, ó, primeira motinha é a CBR600, tá ligado? Nas bikes não vão tá modificadas, a faixa também não A Fliway vai tá tendo essa XRE300, tá ligado? Muito braba, como vocês podem ver Também vai tá aqui na FCR, rapaziada, essa R3 carenada, fio Ó, só tá tendo moto diferenciada aqui nesse GTA, tá ligado? O moleque caprichou demais, fio Vai vendo, ó, essa aqui rapaziada Duvido você saber o nome dessa moto, tá ligado? Essas motos aqui são poucos que conhecem Essa aqui é a BMW S1000R, tá ligado? Não é aquela carenada não, S1000RR não, mano É S1000R, tá ligado? Ó essa outra aqui, rapaziada CB Twister das antigas, fio Essa daqui com a painel, mano, das novas dela Montadinha, fica muito chave, rapaziada Mano, o moleque sabe demais, rapaziada Das motos, ele entende, fio Tá ligado? O Firefly é muito brabo, rapaziada E é isso aí, ó A última moto que vai estar tendo aqui é essa Titan, certo? Vamos estar selecionando aqui, então, ó Uma moto pra nós estar dando um pião Eu vou começar logo como? Com essa CBzinha aqui, ó E pra por primeira pessoa é muito fácil Você vai girar na hora de trocar de arma Ou se não, colocar os dois dedos no meio da tela E arrastar pra fora, tá ligado? E é isso aí, ó Vamos estar dando, então, um pião aqui Com essa CB Twister Que tá muito brabo, rapaziada Cê é louco, olha o ronco dessa motos, fio Cê é doido, fio Rapaziada, cê não vai estar escutando aí, tá ligado? Porque eu tirei na edição, lógico, eu tô narrando Entendeu? Porque eu preferi fazer assim Eu nem sei onde que tá meu fone E é isso aí, rapaziada Já acompanha nós aí Deixa o likezão pra nós nos vídeos, tá ligado? Rapaziada, quem é novo no canal já se inscreve, fio Eu sei que a maioria que assiste meus vídeos não é inscrito, viado Tá ligado? Me ajuda a chegar a 7 mil inscritos aí, rapaziada Naquele jeitão, mano E é isso, fio Eu sei que o canal deu uma caidinha aí, tá ligado? O YouTube não tá recomendando Ele tá com essas prosas aí Mas é isso, rapaziada Logo, logo vai passar, entendeu? E é a nós, fio É nóis, é desse jeito E tamo junto E, rapaziada, é o seguinte, mano Quero pedir pra vocês também me seguir lá no Instagram Tá ligado? Vai tá aí na descrição do vídeo Também vai tá aparecendo aí na tela pra vocês, rapaziada Que é arroba TG Underline Souza, fio Tá ligado? Souza com dois E, rapaziada Vai vendo aí, ó Só o grausão daquele jeitão Com a CB Twister Muito brava, né, fio Vamos tá encostando aqui, rapaziada Vamos tá pegando aquela BMW S1000R Que eu sei que vocês querem ver eu dando pião com ela, rapaziada Cê é louco, fio Aí, ó O download vai tá tudo pelo EncontaNet, tá ligado? Tá mais fácil pra vocês passarem aí Tirei do blog, tá ligado? E é isso, fio Rapaziada, é o seguinte Pra vocês que modificam a GTA, tá ligado? Souber, mano Colocar umas motos desse jeito assim, ó Diferenciada, tá ligado? É muito bom, fio É bom porque os moleque não conhecem A maioria não conhece, tá ligado? Sabe mais que é Ronald Sabe que é XT Sabe que é Broz Fã, Titã, Start, tá ligado? Mas não conhece essas motos assim, ó Tá ligado? Conhece XJ Mas me diz aí Qual é o GTA que tem uma bandite? Tá ligado? Me fala em um GTA que tem Uma Z750 Uma Kavazaki Z1000 Daquelas antigamente, tá ligado? Hoje em dia é muito difícil de ver, rapaziada É raridade, fio Tá ligado? Então se você modifica, mano Põe essas motos que vai dar bom E aí, rapaziada? Já vou me encostar aqui, então Vamos parar de enrolação Vamos tá pegando a próxima motinha Vou tá mostrando aqui a vocês A próxima moto, rapaziada A próxima motinha que eu vou tá dando pião Logo é essa titãzera aqui, ó Ela é um pouco das antigas aí, entendeu? Mas é uma motinha da hora, rapaziada Ela tá com um roupinho bem diferenciadinho aí também, tá ligado? Ó Segura o grosão, rapaziada E é isso aí, rapaziada Não sei quando é que eu vou postar muito de GTA, tá ligado? Eu ia falar isso pra vocês Porém, esqueci, viado É, eu vou tá lançando meu GTA aí Novamente pra vocês, mano Vou começar a trazer meu GTA novamente pra vocês Não sei se a frequência dos vídeos vai continuar a mesma, rapaziada Porque eu tô pensando em dar uma parada aí Entendeu? E começar a trazer só os meus GTA mesmo, rapaziada Mas é isso aí Logo eu vou tá soltando meu GTA, certo? E é nóis, rapaziada Vamos tá pra próxima moto Largar de enrolação, fio Aí, ó Próxima motinha aqui, rapaziada Essa R3 Beleza? Se liga nela em primeira pessoa aí, ó Das cara aí Nada, rapaziada Ela é uma das melhores que eu mais gosto, tá ligado? A motinha é muito da hora, fio E é isso aí, rapaziada Cês tá perdendo tempo, mano Viado Ó, tá lá na descrição do vídeo O download, tá ligado? Como é que se faz o download Entendeu? Como instala Lá nos comentários Vai ter o download pra todas as GPUs Todos os androids Vou aplicar tudo certo Mano Tô botando tudo certo pra vocês, tá ligado? Que o bagulho é naquele jeitão, fio Ó Ô, tiozão Aí não, fio Aí não Me fechou na hora do grau, pivete Pera aí Foge não, fio Pera aí Bora trocar uma ideia aqui, ó De homem pra homem Naquele jeitão Desce aí Desce Desce, meu parceiro Desce Não, não, não Sai, sai do carro Sai do carro, pivete Sai do carro Porque o bagulho aqui é assim, ó Vai ter que resolver assim Na violência Porque você me fechou, tiozão Cê tá viajando, hein Ó Vai tomar o sogro na lata Toma Filho da peste Ó Toma Toma Vem tranquilo Vem tranquilo Vem afobada assim, não Ó O cacete desmaiou Deixa eu ter que colocar o bagulho aqui, ó Porque vai sair sangue E o YouTube gosta quando sai sangue, tá ligado? Que aí ele não notifica os vídeos, mano E o YouTube é descarado, rapaziada Tô esperando minha carta do AdSense chegar até hoje Nessa misé Não chegou, hein Tô injuriadão aqui Cheio de odião, filho Se ligar, ó Os Grosão XR O vídeo tá aleatorião, rapaziada Tô trocando papo com vocês de várias coisas Falando do GTA E é isso, filho Porque eu tô sem ideia, tá ligado? Tô desanimadão mesmo, rapaziada Dessa vez eu desanimei pra caramba Logo arranquei o porte Mas é isso aí, rapaziada Vamos meter marcha e é nóis, filho Vamos passar aqui, rapaziada Naquele jeitão, filho Se liga Ó Na frente da Blitz, caralho Toma Isso aí é louco, filho Rapaziada, o jeitão tá muito completo aí, rapaziada Completinho pra quem tem celular fraco, viado Se você tem celular fraco Esse daqui é o É o GTA certinho pra você Tá ligado? Se liga, ó Só o grauzão do lado da Blitz aqui De jeitinho, rapaziada Naquele jeitinho Entendeu? Será que tem como pegar esse carro aqui, viado? Deixa eu ver Ó, um nozinho malado, filho De som Rebaixado Uns rodão Tem como sim, rapaziada Ó Cê é louco Roubamos o carro da Blitz, pivete Ai, toma Nós é zica, pivete Segura Ó Oxi Os caras Oxi, eu fui preso como, véi? Se eu tô dentro do carro, véi? Você tá viajando, hein? Ó Ah, ele, rapaziada Não entendi foi porra nenhuma Deixa eu Vim aqui no mapa, rapaziada Vamos voltar lá naquele lugar, filho Pera aí Que ele está viajando com a nossa cara, hein? Oxi Deixa, cadê a localização? Acho que é Não, aqui não É aqui, rapaziada Ó Vamos vir aqui, ó Teleportar Aí, ó Sem viagem não Pivete Vamos colocar aqui de dia Naquele jeitão Ah Cê tá viajando, hein? Qual foi, dedinho? Desce do carro aí Porque o bagulho vai ficar doido agora Pro lado desse policial aí, ó Vá Se saia Vá Mete o pé Aí, ó Ele está atirando com a nossa cara, hein? Se liga então Ó Vamos vir aqui Ó, aí, ó Deu certo Agora corre, filho Corre Aqui os seus aqui, ó E fudeu também, pivete Ah, cê tá viajando, hein? E é isso aí, rapaziada Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E tamo junto naquele jeitão, tá ligado? Os últimos carros que sobrou aí Pra mostrar Foi essa BMW SW4 Tá ligado? Muito braba E o último carrinho vai ser esse É isso aí, rapaziada Entendeu? É isso aí, ó Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Só acompanha Valeu Fé Fui